Eu sei que a gente não se vê, já faz um tempo Você mão, eu contramão Você abrigo, eu relento Você lucidez, eu sem noção Você acelerado, eu lento Você lei, eu transgressão Você luxo, eu mundo cão Eu sei que a gente não se fala, mas nem ligo Você regra, eu exceção Você cuidado, eu perigo Você problema, eu solução Eu areia, você pedra, você trem, eu avião Procurando teu perdão Eu vou sobrevoar o teu apartamento Eu vou te acordar e te trazer pro vento Nós vamos passear na loucura de ter o que só a loucura traz Eu vou sobrevoar o teu apartamento Eu vou te acordar e te trazer pro vento Nós vamos passear na loucura de ser o que só a loucura nos faz Eu sei que a gente não se vê, já faz um tempo Você mão, eu contramão Você abrigo, eu relento Você lucidez, eu sem noção Eu areia, você pedra, você trem, eu avião Procurando teu perdão Eu vou sobrevoar o teu apartamento Eu vou te acordar e te trazer pro vento Nós vamos passear na loucura de ter o que só a loucura traz Eu vou sobrevoar o teu apartamento Eu vou te acordar e te trazer pro vento Nós vamos passear na loucura de ter o que só a loucura nos faz Eu vou sobrevoar o teu apartamento Eu vou sobrevoar o teu apartamento Eu vou te acordar e te trazer pro vento Nós vamos passear na loucura de ter o que só a loucura nos faz Eu vou te acordar e te trazer pro vento